Olá galera, beleza? Tranquilidade, suave na nave, mandar um abraço especial aqui porque tava com ciúme, dona Ludmilla tá ali atrás, vocês não vão ver porque ainda não tem câmera, mas essa semana aí vamos estrear, um abraço aí pro Nino também que voltou a ver os vídeos, para de ser ciumenta, viu? É isso aí, hoje vamos na pesta, no grande prêmio do Vietnã, se eu não me engano, é isso mesmo, Vietnã, é aquele esquema mesmo que eu vou fazer, nossa, é meio longa essa corridinha, hein? Então alterar o clima, ah não, alterar o clima, não vou alterar o clima não, do jeito que tá, vai ficar, a previsão é boa, a previsão é de buer o pneu, vamos embora. Vou conhecer, a pista primeiro, deixa eu ver, isso aí, pra depois eu fazer a volta mais rápida, beleza? Olha o motorzinho do bagulho, vai segurar, maradinho, libera, ué, é o contrário? Ué, isso aqui é o contrário, que loucura, acostumado é ir pra direita, né? Isso aqui é pra esquerda. Apesar que o grande prêmio do Brasil também, é pra esquerda, né? É, é pra esquerda, fala sério. Solta o carro, solta o carro, aqui, aqui, calma, calma, estou olhando pelo mapa, que dá pra ver que a curva é bem fechadinha, tem que tomar cuidado. Asa aberta, não é precisava, porque só tá fazendo reconhecimento, né? Ó, curvinha fechada à direita, curvinha fechada à esquerda, bem baixo, só que não, aqui dá uma fechada na curva. Dá uma segurada, vamos ver se tá funcionando, a asa. Aqui não tem, nessa reta não tem DRS, né? RS. Poxa vida, aqui tem, ó. Aqui liberou. Beleza, tem uma reta louca aqui. Pela curvinha fechada, marotamente marota, beleza? Curvinha direita fechada, segura. Bom, já deu pra conhecer bem. Aqui eu não posso vir muito rápido, eu tenho que controlar, tentar controlar ao máximo. Beleza, a essa última curvinha eu não posso vir embolada, eu vim muito... Muito emocionada ali, calma. Beleza, bora fazer a volta rápido. Abre a asa. Você embara. Segura. Aquela curvinha fechada, toma. No final dessa curva é fechada. É essa, né? É essa mesmo, ó. Tá vendo, ó. Aí engana pra caramba, né, velho? Não, tá bom. Abre a asa, abre a asa. Você é reta, abre a asa. Fecha a asa. Pree demais, mas beleza. Tamo na corrida. Caraca, essas curvas aqui, tem essas duas lutas curvas aqui. Sei não, hein. Acho que vai fazer um tempo muito ruim nessa pista. Vietnã é ruim, velho. Abre a asa, abre a asa. É uma reta extensa ainda. Segura, segura. Boa, 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 boa. É isso. Tá pra be a asa, não? Não tá liberado a RS. Vai que alguém tá seguindo a live. Eu recebi a notificação. Calma aí que agora não dá pra ver. Concentrar. Ó o bagulho. Tá aqui. Porque eu comi a curva demais. É louco? Acelera, 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 acelera. Boa, 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 boa. Ai! Caramba, fui olhar pro lado. Quase que eu morri o carro. Aquela curvinha chata lá. Diminui, 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 diminui. Calma, vamos devagar. Isso. Nossa, mano. Que curva. Que azar, né, então? Abre a asa, abre a asa. Cuidado com a asa de afeira. Vamos ter que trocá-la se sofrer uma mudança. Bora, pra embaixo. Calma. Agora também pra embaixo. Não segura aqui, tá? Não vai dar ruim. Amor. Amor. Do Kishi. Seja bem-vindo ao canal do Kishi. Pra quem não sabe, estou fazendo live depois das 6 horas. Todos os dias. Menos domingo, né? Domingo é folga pra poder gravar os vídeos aqui. De restante, estamos a ele. É isso aí, galera. Obrigado pelo apoio aí. Obrigado por ter compartilhado, por ter curtido, comentado. Vamos que vamos. Uma caminhada é longa. A gente não pode parar. Não, 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 não. Foi errado. Pra embaixo, pra embaixo, pra embaixo, pra embaixo. Melhorar um pouco o tempo? Será que dá? Não. Eurô. Fui pra décima. Cara, é muito... Ah, muito travado essa pista. Que curva é aquela ali, velho? Olha isso aqui. Isso não existe, não, velho. Como é que começa uma curva fechada e termina mais fechada ainda? É um L, é? Sei lá, é um S com L. Pra embaixo, pra embaixo. Acho que a minha gasolina vai acabar, né? Alguém me avisou. É, só que não vai dar. Já comecei fazendo besteira aqui. É, vai dar ruim. Não tem jeito. Vou pegar essa curvinha. Essa volta, né? Abre a asa. Já vou entrar pro box. Não vai ter muito o que eu fazer, não. Esse circuito aqui, esse grande prêmio, é muito quebrado, malandro. Não tá, velho. Não tá. Ah, já acabou minha gasolina. Limitou. Deixa o cara passar. Vou não atrapalhar também. Daqui a pouco eu vou ter que empurrar o carro. Eu acho que meu engenheiro ali avisou, né? O diretor. Da Renault. Alô? Tá acabando a gasolina, viu? Se liga que eu me empolguei. Enfim. Deu no que deu. Voltar pro box. Dar uma enchida. Neste aqui. Ah, eu não vou voltar, não. Vou voltar. O que tiver, o que vai ficar aí. Problema. O que eu largo em último, eu largo em último. É que se eu for quebrado, eu sei que eu não vou conseguir diminuir muito tempo, a ponto de conseguir um, sei lá, um décimo lugar, alguma coisa assim. Não dá, velho. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Obrigado, PsicologicRJ, por seguir aí a live. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos dar uma passada rápida. E de fato, vamos ver. Onde nós ficamos. Décimo oitavo. Eu vou pra vigésimo, viu? É o que eu acho. Mas pelo menos a largada ali, eu consigo comer umas 3, 4 posições. Pelo menos isso. Qual foi o meu tempo? 1,45, né? 1,45. 1,45 é muita coisa. Se eu conseguir terminar essa... Olha lá. Dois segundos. 3, Verstappen, Bottas e Lewis Hamilton. 3 segundos, né? Bem, chegamos ao fim da classificação. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai chegar entre os décimos ali. Acho que tá bom pra essa corrida, viu? É muito quebrada. Eu não consigo jogar nessas corridas assim. E vamos que vamos. Aguarde, 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 aguarde. Estamos a poucos minutos da larga. Mais um dia, mais uma corrida. Vamos mexer na estratégia novamente. Deixar um pouco mais de gasolina. Pra quê? Daquele jeito, só ir moendo. Tem que ter uma alimentação rica. Se não tiver, meu... Aí fica mais difícil. E parece que vai chover. Né? Pela previsão do tempo, parece que vai chover. Aproveitar. A chuva é nossa amiga. Vamos. Já começa moendo. Bora, bora, bora. Taca no meio. Ó, mano. Bate em mim não, mano. Tá travado aqui, hein? Tem muito carro. Aquela curvinha que fecha essa aqui. Segura. Pra não bater em ninguém. Ai, ai, ai. Nossa. Eu achei que eu ia bater. Manda pra alimentação rica e bora. Ai, eu tô em 10. Dá pra buscar. Dá pra buscar. Sei que eu vou errar alguma curva ou outra que é fechada, né? Mas não tem jeito. Gruda, 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 gruda. Pega o vácuo. Tá bem embaixo nessa reta. Não tô chegando a nada, mas é bem embaixo. Vamo. Caraca, velho. Que reta louca. Quando você tá sozinho é uma coisa, mas quando você tá com os caras aqui, você é louco. Bora, Stroll. Sai do meio. Tá atrapalhando, meu irmão. Ai, ai, ai. Eu vim muito forte na cor. Joga uma pra baixo. Segura. Isso. Pra embaixo, pra embaixo, pra embaixo. Boa, tá bom. Vamo buscar, vamo buscar. Stroll não vai aguentar muito tempo, não. A gente forçando aqui, ó. Vai que eu tô pegando o esquema dessa curva, hein, mano. Essa curva é muito fechada, mano. As roazinhas aqui, ó. Tá muito estreita. Opa, queimou o pneuzinho. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Vou usar, vou usar. Tenha calma. Tenha calma nesse coraçãozinho. Vamo. É loucura, F1, né? Tem um negócio de... Botão de ultrapassagem. Tem um negócio de abrir a asa. Mago de louco. Vamo. Chega, chega. Isso. Fria em cima. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom. Vamo. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Aqui é nóis. Pô, tô em sexto, mano. Quem diria, hein? Ai, segura, 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 segura. Muito forte. Tô empolgado, tô empolgado, tô empolgado. E eu almejando chegar entre as dez primeiras ali, tô em sexto. Uh. Agora vai, hein? Cara, essa curva é muito quebrada. Você tem que vir lá por fora aqui, ó. Agora que eu tô vendo os caras fazendo essa curva, dá pra pegar bem o traçado, né? Vamo, corta. Ah, o Leclerc tá aqui na frente. Vamo, Leclerc. Acelera, viu? Só não vai dar pá na Ferrari. Vamo. Gastar um pouco dessa energia. Vamo buscar o Leclerc. Isso, garota. É isso que eu tô falando. Quase, hein? Agora gastar essa energia. Nossa, mano. Vim forte ali. Quase que o carro sai. O carro até jogou de lado. Tomara que tenha câmbio, né? Eu jogando uma pra baixo aqui toda hora. Tomara que tenha. Segura, Leclerc. Aça aberta. Fecha, 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 fecha. Ó, tá com medo já. Tá fritando os pneuzinhos. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu girei. Ó, boa. Asa aberta. Abri, 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 abri. Abriu. É hora, é hora. Fecha a asa. Boa, garoto. Vamo em busca do Albon agora. Corrida tá boa. Ai, ai, ai. Mano. Quase, hein? Calma, não vamo usar a outra passagem não. Deixa eu ler que ela vinha atacar. Atualização completa. Você está em quinto, quinto, Albon logo à frente. Brigue pela posição. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,9 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Leclerc é atrás. Ele está com pneus macios gastos. A distância até o líder é de 9,2 segundos. Você tem quatro voltas até a sua janela de pit stop abrir. 11 voltas para a cabal. Demorou. Engraçado que o pneu dos caras gasta mais rápido. Não sei porquê. O meu está ali, ó. Bonzinho. 22% gasto. 24, 24 os traseiros e 22 da frente. Está bem equilibrado. Mas minha asa direita, né? Minha asa direita, é isso? É, minha asa direita está ali. Já está um pouco imuída. Mas está bom. Na hora do pit stop eu peço para eles trocarem lá. Se ela tivesse a opção de não trocar, eu ficaria com ela. Até o final. Ela não está me atrapalhando em nada. É que o dano nela está moderado, né? Mas enfim. Taca uma para baixo. Vamos. Olha o carro fazendo drift. Nossa. Olha os caras falando. Não moe o carro. Não moe o carro. Olha, irmão. Tem que moer o carro. Deram o carro na minha mão para quê? Para morrer. Se fosse assim, nem dava. Na minha mão. Que loucura, cara. Isso, isso, isso. Caroto. Mas aqui já diminuiu no tempo bom já. Vamos buscar. 20 minutos de chuva fraca. Hum. Mas esse pneu aqui acho que dá para aguentar, então. Vai vir uma garoinha, né? Vou colocar um pneu médio. Não sei, mano. Aí que tá. Isso aqui parece Interlagos. Uma hora está de boa. Outra hora... Tá uma chuva lascada. Vamos, 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 vamos. Botão de ultrapassagem já está aberta. Vamos. Vamos. Eu decido? Espera aí. Como é que eu vou decidir? Calma aí, filho. Tá chovendo já, né? Já, já tá chovendo. De chuva, qual que é o de chuva, gente? Qual que é o de chuva? Caramba. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar uma reta boa aqui para poder fazer a... Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto. Por enquanto, sim. Mas a próxima parada que eu tiver que fazer vai ter que mudar. O pneu de chuva é... É o branco, né, velho? Putz, eu não lembro. Caraca, eu não lembro. Qual que é o pneu de chuva? Tem que tomar cuidado nessa segurada aqui, velho. Olha o Albon. Quase que sai, hein? Quase que sai. Segura um pouco aí, Albon. Eu vim forte. Deixa ele passar para evitar, né? Um acidente aqui é pior ainda. Onde é que você vai, Albon? Ai, 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 ai. Segura, segura, segura. Asa aberta, ultrapassagem. Vamos pular. Segura, 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 segura. A chuvinha é fraquinha. Não está aquela chuva. Esses pneus ainda estão bons, mas tem que trocar. Ah, bom. Agora não vai ter para você não, meu parceiro. Estão sofrendo nessas condições. Nós separamos para colocar os intermediários. Agora vamos ficar lintos demais e queimar os pneus. Faça o melhor que puder por enquanto. Beleza. Então por enquanto eu não vou parar. A equipe está mandando eu não parar. É assim que se forma o campeão. Eita. Calma, calma, calma. Albon, não vai me passar. Segura. Bandeira amarela, bandeira amarela. Fala que agora os caras vão colar tudo aqui, né, mano. Cara, quem aqui está aí primeiro? A bandeira amarela virtual vai terminar. Contém o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Bandeira verde, bandeira verde. Mãe, 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 mãe. O que que tem primeiro? Botas, Hamilton, ué. Ah, você está escorregando, hein, mano. Mas vamos que vamos. Vamos continuar. Olha só, a curva foi fazer lá do outro lado, mano. Tá feia a coisa, hein. Bora continuar. Olha que eu tô com esse pneu aqui, mano. Continua. Ai, 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 ai. Cinco segundos? Foi sem querer que eu cortei a curva. Foi por querer, não. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus, por enquanto. Continua que ficou em dentro deles. Na oitava volta, não sei não se eu paro agora, hein. Ou na próxima. Claramente não dá pra ficar mais com esse pneu. E nem que eu saia zoada. Olha, olha como tá jogando pra fora. Só que o álbum ali tá se dando melhor, né, na situação. Como é que pode? É habilidade. Tá, na próxima eu venho. Olha o carro puxando. Ah, eu vou passar na curva. Ah, eu vou passar na curva. Quase que eu levei o taca. Ai, 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 ai. Não, olha o drift. Nossa, tá muito ruim esse pneu. É. Tem que trocar. Pelo menos terminar a corrida. É hora de trocar o pneu. Nossa, passei batido. Estamos muito perto do ponto de mudança. Continue na pista, se estiver no ritmo. Mas assim que chegar ao limite, venha colocar os intermediários. Não, eu tô no limite. Para uma nova opção de estratégia. Eu já tô no meu limite faz tempo. Por que isso espilhou aqui, velho? Provavelmente todo mundo vai parar nessa volta aqui também. Não, deixa a energia aqui pra queimar um pouco dessa energia. Vendo que eu já abri uma distância do álbum. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Acredito, velho. Passei reto, não freou. Ah, mano, tá zoeira. Brincadeira, viu? Passei direto, mano. Não segurou o freio. Freio nem pneu, né? Não tem nada pra segurar, mas, ó, tá vendo? Boxe urgente. Urgente, urgente, urgente. Já nessa volta eu já vou. Ó, já era. E já era a asa. Tentar cavar um safety car aqui. Acho que não dá certo não, velho. Ainda bem que chegou o boxe aqui. Ia dar ruim. Já deu ruim, né? Na nona volta. Você pode ganhar ou... O rei começou a demorar um pouco agora. E todo mundo entrou, ó. O bom é que todo mundo que tá atrás de mim entrou. Pelo menos eu não vou perder muito as posições. Dá pra buscar alguma coisa melhor aí. Vamos, gente, vamos, gente. Vamos, gente. Caraca, velho. Ah, não acredito. Me colocaram o pneu errado. Agora que colocaram, né? Pneu médio. Mano, eu não vou terminar a corrida nunca. Eu tô escorregando, velho. Não dá nem pra começar a corrida que a gente não terminar. Ah, mano, não acredito. Eu vou causar um acidente aqui. Não dá pra terminar. Olha como que eu tô. Já era essa corrida, galera. Já era. Aí, eu passei reto. Passei reto. Aqui já era. Vamos embora abandonar. Aqui não tem mais o que fazer, não. Putz, nessa eu caguei, hein. Nessa corrida eu caguei. Não, cara. Não tem mais o que fazer, não. Não tem mais o que fazer. Você está bem? eu falei que não me apontou na sessão já era, deu no que deu cara, que pista horrível, que pista horrível aí eu comecei a chegar e colocou o pneu errado, os caras demoraram pra fazer a troca ah, Red Bull, Verstappen mesmo, Verstappen muito das condições que tivemos hoje, é um acerto muito equilibrado em que os pilotos se dirigem pro pódio, enquanto a gente começa, que vitória fantástica foi aqui da Red Bull foi igual a anterior né, que o Hamilton abandonou, agora eu que tive que abandonar deixa eu ver a classificação, a gente tá em quarto ainda, tá bom, dá pra buscar tranquilo tá 13 pontos atrás do Hamilton, pouco, tá ligado ou 13 pontos, ou 9 pontos, parece que é pouco, não sabe fazer matemática não ah, nós tem terceiro na Renault, é com o Ocon ali também, pelo amor de Deus, não ajuda em nada mas é isso aí galera, valeu, até o próximo